Pessoal, estamos aqui próximo da Torre Eiffel, né? Deixa eu mostrar um pouquinho a posição da torre. Essa aqui é a Torre Eiffel. E nós encontramos o pessoal do Movimento Escoteiro fazendo aqui uma apresentação, né? Juntando uns fundos e tal. Escoteiros franceses. E... ...fazer essa apresentação aqui nesse lugar turístico. Feito, galera. Vamos dar um tchauzinho? Diretamente para o Brasil.